Opa, tudo bem? Continuando aqui a nossa série sobre ferramentas do Chrome, eu vou mostrar hoje uma ferramenta que é nova no Chrome, que é uma ferramenta de cobertura de código. Então, olha só, eu vou abrir aqui o site da Vizy, que tem mais coisa, né? Esse do WordPress aqui tem bem pouca coisa. Muito bom, está aqui o site da Vizy, está carregado, legal. E agora aqui eu quero mostrar dois atalhos de teclado que você vai achar interessantes. Um deles é o seguinte, o console está aqui, sempre. Você clicou aqui, tem o console. Agora, se você tiver uma outra aba qualquer, se você der ESC, ele vai alternar aqui embaixo uma caixinha que tem o console, então tem um acesso rápido ao console dentro das outras abas. Você precisa executar JavaScript. Ah, puxa, estou aqui na aba Elements e queria executar um JavaScript. Ok? ESC. ESC vai abrir essa caixinha. E tem aqui também o Search, que busca em todos os arquivos. Então, desse jeito, ok? Que é bem útil também, bastante útil. Bom, muito bem. Nessa caixinha ali embaixo, nessa aqui, eu não sei limpar a busca, mas não importa. Eu posso colocar outras abas, tá? Então, não só aqui, mas tem vários recursos que podem ser exibidos em outros lugares do Chrome. Então, você pode vir aqui, por exemplo, em More Tools e ligar aqui, por exemplo, Coverage. E aí você, ah, vou desligar o Coverage. Muito bom. Você pode ir lá e ligar de novo, tá? E aí a outra coisa que eu queria mostrar é, com o console aberto, você dá Ctrl Shift P, ou se você estiver no Mac, Ctrl Shift P, e ele vai te mostrar isso aqui, olha só. Que é um jeito de você executar comandos aqui. E eu acho bem prático, tipo, limpar o console. Então, você está aqui no console, está fazendo coisas assim e tal. Se você está aqui dentro mesmo, você pode só dar Ctrl L, ok? Mas, ah, não sei o atalho, acabei de fazer isso aqui, estou com a mão no teclado, tá? Ctrl Shift P, Clear Console. Eu digitei CL, na verdade, ele já foi para Clear Console. Então, é bem, bem prático, olha lá. Você pode buscar separado. Então, digamos que você queira limpar o histórico do console. CL. O que eu fiz? Ctrl Shift P. CL, espaço, H. Está vendo? Você não precisa digitar a palavra inteira, ele vai fazer a busca ali. Funciona muito bem isso aqui. E é rápido, bem rápido. Acho muito prático. Vale a pena conhecer. Então, aqui, dá para a gente fazer Ctrl Shift P. E eu quero ver, o que eu queria ver mesmo? O coverage. Show coverage. Bom, aqui, apareceu uma ferramenta de cobertura de código. Então, eu vou ligar aqui, está gravando agora, para me ligar o cobertura de código. Vou recarregar a página. Recarreguei a página. Vou passar o mouse nos menus. Além disso, tem mais alguma coisa aqui de JavaScript. Bom, tem um CSS aqui, né? Acho que tem JavaScript aqui na home, não tem mais nada. Muito bem. Aí, agora, eu vou pautarar aqui a gravação. E ele vai me mostrar aqui embaixo. Deixa eu colocar isso na tela toda, para facilitar a sua vida aqui. Eu vou ordenar pelo URL, porque ele mostra um monte de coisa aqui das extensões e tudo mais. Ele não faz o menor sentido. Mas, por exemplo, olha só. Ele carregou aqui... Ele carregou aqui, por exemplo, um JS. Se eu clico aqui, ele abre aqui em cima, na aba de sources, está vendo? Que é o jps-sheet.min.jps, ok? E esse jps não foi usado, desse jps, 31%. Ou seja, 31% das linhas do jps nunca foram executadas. Se eu vier aqui, ele tem... Tem que sair das extensões aqui, né? Não vou ver as outras coisas. Esse aqui, ó. Fonte Altsam. Ele carregou o Fonte Altsam, que tem 15k, e, na verdade, ele não precisava de quase nada disso aí, olha só. Dos 15k, 14.9, dos 15.7, 14.9, são de linhas de CSS que nenhum elemento da página usou. Ele carregou meu arquivo functions.js, está vendo? E 122 linhas, 8% do arquivo, não foram usados. O que até está bastante bom, porque eu carreguei só a home, né? E, de repente, tinha mais uma função, algum recurso lá, que só em outras páginas. Ele carregou esse front-end do Google Analytics aqui, 90% dele não foi usado. Ele carregou a jQuery. A jQuery é campeã, claro, porque a jQuery tem mil recursos, né? E a gente não usa tudo numa página. Então, veja, 55% da jQuery ele carregou à toa, não foi usado, não serviu para nada aqui. Ele carregou o jQuery migrate e 49% não foi usado, não serviu para nada. Então, aqui a gente consegue descobrir que percentual dos seus arquivos JS, CSS estão, de fato, sendo usados. É claro, você não vai atrás da jQuery para tentar utilizar, você vai olhar isso aqui e ver, estou usando só 5%, talvez seja o caso de não usar jQuery. Vanilla JS, não dá para fazer tudo, claro, sem jQuery. Talvez valha muito a pena. O arquivo que você mesmo escreveu, o seu JS, o seu CSS, você vai olhar aqui e vai ver se está, de fato, sendo usado, se vale a pena. Se o percentual de you use it bytes for alto, pô, não estou usando metade do meu CSS. Então, de repente, é hora de faxinar, reescrever, otimizar, está carregando coisa à toa, beleza? Uma excelente ferramenta para você testar aqui, cobertura de código, ela serve para uma outra coisa também, que é o seguinte, se você faz testes automatizados, na hora que você carregar a sua página de testes automatizados, se os seus testes rodam em uma página, a ferramenta de cobertura de código tem que mostrar, do seu script, do código que você escreveu, não do resto, que é Query, CSS, mas do código que você escreveu, ela tem que mostrar que 100% foi usado. Então, e o use it bytes aqui tem que estar 0%, ok? Por quê? Porque senão, você tem código que não foi testado, você tem código que os testes não cobriram. Então, é uma ferramenta também de você testar cobertura de teste, beleza? É isso aí, essa ferramenta é novidade no Chrome, tem algumas versões, acho que tem 2 ou 3 meses que ela está disponível, mas ela é bem legal, e eu recomendo isso, se você é desenvolvedor, dá uma olhadinha, pode ser útil para você, beleza? Então, é isso aí, está gostando dos vídeos? Clica no joinha assim, para a gente saber que você está gostando. não está gostando, não está legal, clica no joinha assim, deixa um comentário para a gente saber o que você está achando, e valeu!